A Tia de Bereia e a Tia de Bereia Kids apresentam a História de Jonas, versão pocket, para crianças até os 3 aninhos, ok? Jonas era um profeta muito fujão, ele só fazia o que ele queria. Um dia, Deus apareceu pra ele e falou assim, João, eu quero que você vá pra cidade de Nile, falar pra todo mundo que eu tô muito triste, porque ninguém me obedece, e Jonas também não obedeceu. Ele pegou um marquinho e foi pra outro lugar, ele foi pra tarde, e lá, bem deitadão, folgadão, O tempo fechou, e Deus mandou uma tempestade, uma forte tempestade, que jogava o barquinho pra lá e pra cá, tchá, 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 tchá Então todo mundo que tava no barco com Jonas ficou muito apavorado, e cada um clamou ao seu Deus, pediu ajuda, e nada, a tempestade ia ficando pior, 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 e Jonas tava folgadão dormindo, E perguntaram pra ele, você não vai clamar ao seu Deus, a gente vai morrer aqui, aí falou, gente, com toda calma, eu sei porque que tá assim, é porque eu desobedeci a Deus, e ele tá muito bravo, faz o seguinte, olha, me joguem no mar, e a tempestade vai passar. As pessoas do barco ficaram um pouquinho tristes, tentaram resolver, mas não conseguiam, a tempestade é ficando pior, então fizeram o que Jonas pediu, jogaram ele no mar, e a tempestade ficou calma, na mesma hora acabou tudo, E Deus preparou um peixe, um grande peixe, que veio pra engolir o Jonas, e Jonas ficou na barriga desse peixe, três dias e três noites, e ele teve bastante tempo pra pensar ali dentro, e Jonas se arrependeu, pediu perdão, e Deus fez o peixe vomitar o Jonas na praia, e o Jonas obedeceu, pronto. Você também desobedece? Ou fica chateado quando não consegue algo que você queria muito? Que tal fazer igual Jonas, e conversar com Deus, com o papai, e com a mamãe, para pedir perdão e ajuda? Esta é a série cultinho doméstico da Tia de Bereia, já temos na versão livro e agora em vídeo, para saber mais, siga a Tia de Bereia no Instagram, ou, nos procure no Youtube digitando, canal a Tia de Bereia, entre em contato, até mais, tchau.